Fica na memória de um dia cá voltar De um dia cá voltar Eu só espero ter saúde Para continuar a parar Que hora é de andar Que hora é de andar Nas cantilhas vem junto Como estás a tocar Na larga condição Que hora é de cantar Que hora é de andar Sabes que eu posso ter bom Sabes que eu posso ter bom Mas eu não quero desistir Mas eu não quero desistir Estás a trinta e preciso che vacun Cantaste-me, beira-te, ver E não há mais salto E quem está comendo E quem está comendo Ele só me dando E está me dando E as tudo estas民 E que elas eu tenho vós A que se lhe adornei, nunca tivo em ti E eu falo que a gente não sozinha Mas eu não vou virar, eu não vou estar perdido E eu não vou ver com a sua presa Pois estou a gostar Pois estou a gostar É isso que eu quero ver Pois é isso que eu quero ver Para ficar-se a retinar Só que falta a crescer Só que é o que é o que é a dor Só que é o que é o que é a dor E eu o que é o que é a dor Mas pouco mais agregando Mas preciso dessa hora E ao perigo da luz A luz da devagarinha E ao perigo da luz A luz 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 da luz Tu dizes que tens fome Tu dizes que tens fome Eu não vejo o horizonte Eu não vejo o horizonte Vou desirar pé na sede Buscar um ovelho ao longo E quem souber que te conto, e quem souber que te conto, Que comeste pedro-maria, é amor de grande amor, O Senhor e a Maria, que está aqui bem consolada, Uma terra aquecida, mas olha que não mudou, e esta é assim. A cantar tenho alegria, a cantar tenho alegria, Mas não te quero espantar, mas não te quero espantar, Só quero que continue, nós temos que ir dançar. Brasileiro Não teствен Metapan A cantar Não te avalia Não te adhesive Não te avisaram Já vai ser Se gostou Espero que não me enganar, ai, anima que uma só Pois eu não fujo a bola, pois eu não fujo a bola E cantar para aquecer E cantar para aquecer Não posso aquecer E as costas a recuí E cantar para aquecer E cantar para aquecer E cantar para aquecer